Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Meus lindezas? Então gente No vídeo de hoje eu venho trazendo um vlog E meu irmão tá aqui comigo Gente, tô na beauty Tem nem o que falar, meus olhos já iriam de minha lágrima Porque a gente tá Em 2018, depois de um ano Hoje tudo que eu passei Tô aqui gente, e eu tô muito feliz Então eu vou fazer a cobertura pra vocês E mostrar todas as novidades Antes de mais nada, já me segue aqui no meu Instagram Como é que faz? Deixa o like Deixa o like E se inscreve no canal se não é inscrito, então bora lá Música 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 Que linda comendo Boca suja Comendo na fila Blogueirinha pobre né Fi Blogueirinha da zona leste Tem que comer Porque senão cai dura Música Fida de blogueira Sentada na fila Esperando A gente Entrar no estande da COV E a mala aqui ó Clemíssima gente Já bateu um ranguinho Uhra Já bateu um ranguinho Como vocês viram aí Já já a gente bate outro ranguinho Porque saco vazio não para em pé E eu Se não comer Vou Gente Vou falar aqui rapidinho Esse aqui é o novo lançamento da COLOS ó Olha que legal É como se fosse uma reformulação Daquele magia de unicórnio Esse aqui é o Dragon Blonde E ele contém anti-aging A forma Olha que lindo Espaço Gente Queria Tá cansado Mas tá mandando o pé Último conteúdo pra vocês Oi meus amores Então gente Segundo dia na Beauty E eu vou mostrar todos os lançamentos Nesse domingo aqui pra vocês Então gente Já vai me acompanhando aí E bora lá conferir Quais são os lançamentos Nesse segundo dia E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.